Bomba! O Lula será preso por ordem do Alexandre de Moraes? Meu amigo, o Alexandre de Moraes está numa sinuca de bico, porque nunca foi tão claro nesse nosso Brasil, dois pesos e duas medidas. Se o Alexandre de Moraes, conhecido como Carrasco, ele está prendendo geral, está censurando geral, perseguindo geral, eu tenho que mostrar para o Alexandre de Moraes o maior mentiroso de toda a história. Olha, meu amigo, o que você vai ver agora vai deixar você de olhos abertos. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo precisa chegar a todas as pessoas. Todo bolsonarista que você conhece precisa assistir esse vídeo, para que ele tenha argumentos para mostrar que esse governo Lula é um mentiroso. Toda batalha, toda cassação do governo Lula em cima às críticas das pessoas é com o intuito de esconder a sua grande mentira. Mas olha só, cara, esse jornal de extrema direita, de outra direita, esse novo jornal. Olha só que jornal é esse. BBC News Brasil. Daqui a pouquinho os canhotos vão chegar no canal e dizer que esse jornal é um jornal bolsonarista. Só falta dizer que o B quer dizer Brasil de Bolsonaro. Mas vamos lá. Governo Lula inflama bilhões de reais ao divulgar recursos federais para socorro ao Rio Grande do Sul. Dizem economistas. Pessoal, economista de esquerda. Matéria de esquerda. Comprova que Lula criou fake news. Que os 59 bilhões são mentirosos. Mentirosos. Muitas pessoas estão pensando, ah, o Lula, ele enviou 50 bilhões para o Rio Grande do Sul. Mentira. A mesma coisa que eu falei para vocês no dia de ontem. A Dilma sentiu no coraçãozinho dela para ajudar o Rio Grande do Sul e ela enviou 5,7 bilhões. Mentira. Aquela grana, mais da metade daquela grana, já tinha sido liberada no governo Bolsonaro. Exatamente. O governo Bolsonaro já tinha feito isso. Então as mentiras são muitas. As mentiras são muitas. Mas aqui, meu amigo, você precisa ler isso aqui. E compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Olha só. A matéria é um pouco grande. Então vamos levar aqui um tempinho, mas vamos chegar à conclusão. Vamos lá. Pressionado a reagir com agilidade à destruição sem precedentes do Rio Grande do Sul, o governo federal tem anunciado dezenas de bilhões de reais em ações de socorro ao Estado, que incluem linhas de crédito, empréstimos, empresas e produtores rurais, recuperação de estradas, compras de medicamento, auxílio direto a familiares no valor de R$ 5.100, suspensão de pagamentos da dívida gaúcha com a União, especialistas ouvido pela BBC News Brasil avaliam que as medidas têm ido na direção certa, embora ainda sejam insuficientes diante do tamanho da catástrofe, algo que o presidente Lula, Inácio da Silva, reconhece. Então aqui você vê que é totalmente de esquerda a matéria, e a matéria puxa saco do Lula dizendo que o Lula está fazendo um bom trabalho. Na verdade, nós sabemos que o Lula é um tremendo incompetente, está fazendo um trabalho ridículo. O Lula está dando um golpe, porque você tem um governador do Rio Grande do Sul, e o Lula vai e coloca um governador suplente, um extra governador, um governador de tabela. Então isso aí, na minha opinião, é um crime que o Lula está fazendo, tirando todo o poder do governador e botando outro governador no lugar dele. Imagina se a moda pega e você troca o governador no Brasil inteiro. O valor total das medidas anunciadas, porém, não está claro, devido à informação imprecisa e contraditórias divulgadas pelo governo. Você vê que a matéria nojenta diz que o Lula está fazendo o certo, que as ajudas estão sendo boas, só que o número é contraditório, o número não está certo. Como é que você pode dizer que o Lula está fazendo um bom trabalho, se o valor que ele está dizendo que vai usar é um valor mentiroso? Uma análise feita pela BBC News Brasil, corraborada por especialistas em contas públicas ouvidos pela reportagem, identificou que o conteúdo de canais oficiais, como porta do governo BR, perfis de autoridades em redes sociais, superestima o esforço federal no socorro do Rio Grande do Sul. Na avaliação de economistas entrevistada, a comunicação da gestão Lula está inflando em dezenas de bilhões de reais os valores federais disponibilizados ao considerar que linhas de crédito anunciadas, operadas por bancos públicos e privados, seriam investimentos do governo federal ou recursos destinados ao Estado. Mentira! Lula é mentiroso. Além disso, canais oficiais do governo e de ministro do Estado divulgaram a participação no domingo que o governo já teria destinado mais de 62 bilhões em ação para enfrentar a crise socioambiental gaúcha, sem detalhar o que está contabilizado nesses valores. Para um dos especialistas em contas públicas entrevistados, esse cálculo teria contabilizado algumas ações duas vezes, inflamando os números em ao menos 7 bilhões. Olha isso! As críticas vão desde economistas ligados à esquerda, como consultor do PSOL na Câmara dos Deputados, David Kadash, a especialista com perfil liberal, como ex-diretor na Instituição Fiscal Independente, o órgão do Senado, Gabriel de Barros. A procuradora procurada pela reportagem, a secretária de comunicação do presidente Socom, não respondeu sobre as críticas. Já vai censurar vocês. Vocês estão criticando, vão ser censurados. Não respondeu sobre as críticas de que a comunicação do governo estaria inflamando os valores, disse a Casa Civil, responderia sobre as medidas anunciadas. Já acaba-se a Casa Civil responder o quê? Todos os dados fornecidos pelo governo são claros e transparentes, desde a divulgação das primeiras ações. O órgão também disse que a decisão do governo federal de ofertar linhas de crédito é fundamental para o processo de retomar as atividades do setor produtivo gaúcho, sem responder diretamente sobre críticas de que o governo estaria divulgando potenciais empréstimos sem recurso à União como investimentos federais. Ou seja, eles estão dando empréstimo dizendo que está dando dinheiro. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro vai ser grátis. E não, são empréstimos. Reiteramos que todos os esforços são realizados para ajudar o povo gaúcho nesse momento de extrema dificuldade. Na verdade, o que eles estão fazendo é ajudando os bancos. Já o Ministério da Fazenda informou a reportagem que deletou uma aposta em sua rede social corrigiu um texto publicado no seu portal de notícias que erroneamente se referia a um pacote anunciado pelo governo de 50,9 bilhões como recursos cedidos ao Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando a você que essa matéria aqui estourou em todas as redes sociais que o governo Lula tinha dado 50 bilhões para o Rio Grande do Sul. Bombou em todos os lados. Só que era mentira. Porque era linha de crédito e não dinheiro. Linhas de crédito como investimento federal. O primeiro grande pacote do governo federal para o Rio Grande do Sul foi anunciado no dia 9 de maio com valor de 50 bilhões. Esse montante representa uma projeção do impacto total de um conjunto de medidas que custariam concretamente para o governo o desembolso de 7 bilhões. Galera, você está ouvindo? O governo está dizendo 50 bilhões. E na verdade o que está saindo do bolso do governo são 7 bilhões. Porque o dinheiro dos 50 bilhões são empréstimos. O governo só vai pagar 7 bilhões que são as garantias que os empréstimos serão pagos. Basicamente isso. Desde o desembolso 7 bilhões são para impulsionar linha de crédito. 200 milhões são para fundos de estruturação de projetos de construção. 498 milhões para pagar duas parcelas adicionais do seguro-desemprego e trabalhadores afetados que já estivessem recebendo benefícios. O custo real para o governo é menor porque parte dos 50 bilhões anunciados inclui antecipação de benefícios que já seriam pagos como Bolsa Família, antecipação de restituição de imposto de renda e adiantamento de imposto. Além disso, maior parte do pacote 39 bilhões é composta por estimativas de quanto pode ser emprestado por bancos em linha de crédito para pequenas empresas e produtores rurais a partir do aporte do Tesouro Nacional o valor de 7 bilhões para subsidiar juros e oferecer garantia contra eventuais calotes. Caraca, mano! Pessoal, vocês estão entendendo? Dos 50 bilhões que o governo Lula prometeu, na verdade, ele só está dando 7 bilhões. O resto é linha de crédito. Os 7 bilhões é assim, o governo abre uma linha de crédito de 50 bilhões e aí já falaram que na verdade são só 39 bilhões, mas tudo bem, 39 bilhões. Aí o governo empresta o dinheiro para o Fábio. Se o Fábio dá um calote no governo, no banco, desculpa, aí o governo tem esses 7 bilhões que vai cobrir o calote do Fábio. Então, os 7 bilhões é o único dinheiro que realmente o governo Lula deu para o povo. Lembrando a você que para Rê e Rouanet foram 16 bilhões. Para o povo do Estado inteiro, 7 bilhões. Essa garantia do governo permite aos bancos reduzir seu risco e assim oferecer o crédito mais barato aos atingidos pelas inundações. Mesmo no caso das empresas, agora estão em dificuldade financeira. O empréstimo concedido nessas operações, porém, são dos próprios bancos que recebem compensação do Tesouro somente em caso de inapresência. Ou seja, se não pagar, o Tesouro vai pagar os 17 bilhões. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, explicou no anúncio do pacote que a União iria pagar 2 bilhões aos bancos para descontos nos juros e que depositaria 5 bilhões em fundos garantidores, medidas que teriam o potencial de gerar 39 bilhões em empréstimos para empresas e produtores rurais de pequeno porte afetados pelas inundações do Rio Grande do Sul. O maior volume do projeto, 30 bilhões, é para a propaganda nacional de apoio a microempresas e empresas pequenas do porte, criado em 2020 para oferecer crédito barato a empresas da pandemia, criado pelo governo Bolsonaro. Só dizendo, tá? Relatório com dados do Pronamp mostra que bancos controlados pela União Caixa e Banco do Brasil respondem 54% dos empréstimos concedidos desde 2020, 144 bilhões, enquanto os valores restantes vêm majoritariamente de instituições privadas, Itaú, Bradesco, Stender, o Santander e outros, alguns outros bancos. Embora a Radade tenha explicado no anúncio que o pacote, que esses 39 bilhões seriam linhas de crédito, todo o montante anunciado foi classificado como investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul em contas oficiais de ministro de Lula e do próprio presidente. A reportagem lista alguns exemplos. Pessoal, tá aqui fake news do Lula. Cadê o Alexandre de Moraes para colocar o Lula no inquérito das fake news? O Lula propagou em suas redes sociais que o investimento seria 50 bilhões. Mentira! Na verdade, vai ser linha de crédito o que não é investimento. Agora, aqui, agora, presidente Lula oficial anunciou 50,9 bilhões em investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul. Os investimentos se destinam a trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, produtores ruais, empresas, municípios, Estado do Rio Grande do Sul. Mentira! Na quarta-feira, no dia 15, Pimenta mudou de função ao ser nomeado ministro da secretaria. Ou seja, ele ficou sendo golpe de Estado. Um golpe aonde ele virou o governador paralelo. Governador paralelo lá no Rio Grande do Sul. Já a conta do presidente Lula compartilhou na mesma rede a seguinte mensagem. Durante a cerimônia de anúncio de 50,9 bilhões de investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul, soube pela Janja Lula que o cavalo caramelo está sendo resgatado no telhado. Caraca, mano. É muito forte. É muito forte fake news em cima de fake news. O Ministério da Fazenda, por sua vez, divulgou tanto em sua rede social como na sua página de notícia a informação de que, ao todo, as iniciativas representam um impacto de 50 bilhões em recursos cedidos ao Estado numa linguagem que sugere que os valores foram diretamente transferidos ao Rio Grande do Sul apesar de o pacote envolver tributos adiados que terão que ser pagos posteriormente potenciais linhas de crédito. Após questionamento da BBC News, a Fazenda corrigiu o texto em seu site e deletou o post. Olha só. Fazenda leitou o post. E aqui estão os exemplos do post. Olha aqui. Paulo Pimenta. Olha aí. Pimenta no Sul dos Outros é sorvete. Olha aqui. Agora, presidente Lula oficial anunciou 50 bilhões. Mentira. O Lula, durante a cerimônia do anúncio, 50 bilhões de investimentos. Mentira. Paulo Teixeira. Presidente Lula acaba de anunciar 50 bilhões. Mentira. Então aqui, o Alexandre de Moraes podia prender o Paulo Teixeira, o Lula e também o Paulo Pimenta porque os dois propagaram fake news. Se não der prisão, ao menos coloque-os no inquérito do fake news. Para o economista Braulio Bordes, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia de Função de Túlio Vargas, não está errado incluir as projeções de crédito como parte das medidas para socorrer o Estado. Ele ressalta, porém, não se trata de investimentos federais. Olha só. Lula mentiu. Até os esquerdistas confirmam. Não é correto chamar esses 50 bilhões de investimento. Trata-se, sim, de um pacote de suporte fiscal creditício, respondeu BBC News para a mensagem. Ele destaca ainda que os valores são apenas uma estimativa do que pode ser emprestado. Não necessariamente esses 30 bilhões serão totalmente demandados pelo setor privado, afirmou, sobre a projeção de impacto do caso. Então, o que acontece? Esse dinheiro está liberado, mas não quer dizer que essa linha de crédito será usada. Então, esse negócio de dizer que 150 bilhões é mais mentiras, né? Apesar de criticar a comunicação das medidas, basta avaliar que o governo tem agido com agilidade. Bom, claro. O economista e doutorado pela Universidade de Brasília e consultor do PSOL na Câmara, o David Decaxe, diz que os recursos federais estão sendo inflados em dezenas de bilhões. Caraca, mano! Chama o Alexandre de Moraes, por favor, alguém marca aí, Alexandre de Moraes, assista a isso. A comunicação do governo inflou os números que foram representados pelos técnicos. Eles fizeram uma estratégia inadequada e que fere os princípios de orçamento público. Defensor da liberação de recursos mais expressivos para a reconstrução do Rio Grande do Sul pelo governo federal. Ele considera que isso favorece o terrorismo fiscal contra as novas ações. Destaque ressalta que a arrecadação do governo estadual e dos municípios deve cair sensativamente diante da paralisia de muitas atividades econômicas, ampliando a necessidade de investimentos do governo federal para abrancar a reconstrução do Estado. Eu acho que, dada a situação de decalaminidade, a contabilidade dos recursos de fatos de gastos pelo governo federal deve ser muito rigorosa, muito transparente, porque há toda uma pressão do mercado financeiro para conter ao máximo possível os gastos do Rio Grande do Sul. Então, se os gastos estão inflados para fazer propaganda política, isso pode prejudicar gastos necessários logo à frente. Ele forçou. Caraca, mano, o cara do PSOL dizendo que os gastos estão sendo inflamados, ou seja, inflados, para fazer propaganda política. O Decaxe defende que seja criada uma página similar ao controlado geral da União adotou da pandemia do Covid. caraca, olha isso. Ele quer que seja usado o exemplo que foi feito no governo Bolsonaro. Olha, defende que seja criada a página similar da controlada geral da União adotou na pandemia do Covid para detalhar os gastos emergenciais adotados no governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro exemplo para esse desgoverno Lula. Lula, segue o mestre, segue a liderança Lula, segue o Bolsonaro e faz as coisas certas, por favor. Olha aqui, Ministério da Fazenda, ação humanitária ao todo, iniciativas representadas no impacto de 50 bilhões em recursos cedidos ao Estado que apoiarão os trabalhadores. Então, isso aqui foi aquela mentira que foi colocada. Possível duplicação de valores. Olha só, isso aqui é muito forte. Segundo o grande anúncio do governo para o socorro do Grande do Sul, foi a edição de uma medida provisória no sábado, abrindo o crédito extraordinário de 12 bilhões para as ações do Grande do Sul. O crédito extraordinário é um mecanismo fiscal para permitir o governo liberar recursos novos fora dos limites da lei do orçamento. Um uso de instrumento na crise gaúcha foi autorizado pelo Congresso. Esses valores serviram para cobrir gastos já anunciados, como os 7 bilhões, alavancaram a alavancar o investimento em recursos extras para seguro desemprego, além de bancar algumas despesas novas, como atendimento de emergência da Polícia Federal, das Forças Nacionais, reposição de remédios, limpeza e reforma de escola e construção de rodovias. Com a abertura do crédito extraordinário, canais oficiais de gestão Luras e perfis do ministro das redes sociais passaram a divulgar uma soma dos recursos gestionados no Rio Grande do Sul. Alguns conteúdos falavam que os valores já somavam mais de 60 bilhões, outros que somavam mais de 62 bilhões. Na segunda-feira de manhã, por exemplo, o portal Gov.br, que reúne notícias de administração federal, publicou um texto dizendo que o governo federal já destinou 62 bilhões em resposta à catástrofe. Olha só, pessoal, a notícia mencionava que parte desses 12 bilhões bancariam os custos para alavancar as linhas de crédito anunciada antes, mas não apontava que isso representa mais da metade de crédito extraordinário, 7 bilhões. Ou seja, apesar de boa parte do novo anúncio incorporar ações de primeiro pacote de 50 bilhões, o texto do governo parece somar esses valores para chegar aos mais de 62 bilhões já estimados no Rio Grande do Sul, já bem destinados. Outro texto do Porta Gogov divulgou na noite da segunda-feira reforça a percepção de que o governo estava tratando o primeiro pacote e o crédito extraordinário com ações adicionais, sem levar em conta a repetição de parte das medidas. Essa notícia divulgada, um anúncio da suspensão de pagamentos da dívida do Rio de Grande do Sul por três anos acrescentava as medidas agora apresentadas são os 50 bilhões que haviam sido destinadas entre antecipação de programas sociais, liberação de crédito do Rio Grande do Sul e aos 12 bilhões liberados por uma medida provisória para diversos órgãos federais executarem as ações necessárias. Para o economista Gabriel de Barros, o ex-diretor da IFI, aclara a dupla contagem nos anúncios do governo. Infelizmente, é surpreendente, mas não é inacreditável que o governo esteja inflando os números e fazendo dupla contagem para ganhar narrativa de que não faltou ajuda, disse em mensagem a reportagem após analisar os números da BBC. Ele também não considera correto incorporar as linhas de crédito anunciadas no valor total do recurso destinado. Esses recursos não é do governo, é dos bancos, inclusive privados. isso revela o interesse do governo em se apropriar da narrativa de que ele é o grande provedor de construção do Estado e usar a estratégia como vetor político para avalancar o ponto de vista eleitoral, o que é totalmente reprovável, disse ainda. Olha aqui, o governo. Governo federal destina 62 bi para resposta catástrofe. Mentira! A BBC News questionou a Secretaria de Comunicação da Presidência com a Casa Civil a respeito como o governo chegou de 72 bilhões e em relação às críticas uma possível duplicação de contabilização de recursos, mas não obteve clarecimento. A Casa Civil disse apenas que sempre informou que as medidas somavam mais de 60 bilhões, indicando que não poderia responder sobre outros ministérios. Após o pedido enviado pela reportagem na terça-feira para o governo explicar os valores totais anunciados, o texto do portal do GOV foi alterado em vez de dizer que o governo federal já destinou 62 bilhões em resposta a catástrofes, o passou a afirmar que o governo federal destinou 60 bilhões. A alteração não foi acompanhada de uma nota de correção explicando a mudança. A informação de que foram destinados mais de 60 bilhões passou a ser remedida, pois, meio de um link, uma página lançada à quarta-feira, dia 15, reuniu as ações do governo federal do Rio Grande do Sul. Segundo uma tabela que consta essa página, os recursos já empregados somariam 60 bilhões, sendo 14 bilhões em antecipação e dos benefícios por orgação de tributos, 46 bilhões recursos novos. O primeiro grupo de despesas não é detalhado na página. O governo lista algumas medidas sem especificar os valores. Segundo o grupo, traz o maior detalhamento e parece ter eliminado a dupla contagem, optando por contabilizar apenas 39 milhões projetados para o empréstimo, em vez de 7 bilhões de fato desembolsado pelo governo. Então, pessoal, no total, por exemplo, desmentindo Lula, a linha de crédito foi 39 bilhões e não 50 bilhões e desses 39 bilhões somente 7 bilhões realmente saiu do bolso do governo. Sem somar os valores totais destinados, a página também informa que o governo suspendeu os pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos e que vai liberar 11 bilhões de investimentos no período da ação. Então, você vê aqui o Alckmin, o Alckmin que também não faz nada. O anúncio do auxílio até foi rápido, talvez por causa da experiência que tivemos na pandemia. Não foi rápido porque ele mentiu. Vamos lá. A oposição reage a valores inflados e informações erradas. Os valores anunciados têm sido questionados pela oposição que acusa a gestão Lula de não reagir adequadamente à catástrofe. Há críticas, porém, que também vêm acompanhando as informações erradas. O deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, questionou o pacote de 50 bilhões. Quando você escutou o governo envia 50 bilhões para o Rio Grande do Sul, você pensou, assim como todos, que seria direto para a caixa do governo do Rio Grande do Sul para ajudar o Estado. Não foi. Era o que deveria ser. Mas não. Dos 50 bilhões, apenas 1 bilhão. É isso que disse. Apesar de nenhuma parte desses recursos ser direcionado à caixa do governo estadual. Depois, ele diz que 10 bilhões correspondem a adiantamentos de auxiliar de pessoas que já iriam receber ou adiamentos de impostos que terão de pagar depois. O que os 40 bilhões restantes são empréstimos que todos nós teremos de pagar depois com os juros. A linha de crédito anunciadas, porém, são para pequenas empresas e produtores rurais. São esses grupos que pagarão os empréstimos, não toda a população. Pessoal, o negócio é cara do mal mesmo. É mentira mesmo. Tudo foi feito para que ele fizesse propaganda política em cima à desgraça. Espalhe esse vídeo para todo mundo. A matéria é no BBC News e você tem que espalhar isso aqui para todo mundo. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vamos ver se o Alexandre Moraes vai ter coragem de botar o Lula lá no inquérito das fake news. Porque vai mentir assim lá no inferno. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.